Graça e paz, povo de Deus, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que alegria ter você aqui no canal para mais um vídeo. E eu tenho uma semente, tenho uma palavra do Senhor ao teu coração neste dia, para abençoar a tua vida. Mas antes de eu deixar essa semente, eu quero te pedir desde já para você curtir este vídeo, para você compartilhar com os teus contatos, para que a mensagem, para que o Evangelho alcance o maior número de pessoas possíveis, em nome de Jesus. Então nos ajude aí na divulgação deste material. Eu tenho certeza que o Senhor vai se alegrar demais com essa tua atitude, com essa tua ajuda, para que o Evangelho alcance mais pessoas. O texto que eu quero meditar com você hoje está registrado no livro de Mateus, capítulo de número 8. A Bíblia vai nos dizer que um centurião enviou um de seus servos até Jesus, para pedir ajuda a Jesus, para que um outro servo dele fosse curado de uma enfermidade mortal. A palavra de Deus diz que Jesus estava indo a caminho da casa deste centurião e ele afirmou, eu vou curá-lo. Está registrado isso aqui no versículo de número 7. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Todavia esse centurião enviou um outro servo a Jesus e disse, olha, fala para ele não vir aqui, porque eu não sou digno de recebê-lo aqui na minha casa. Mas peça para ele mandar uma só palavra e eu tenho certeza que o meu servo será curado. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus ficou impactado com essa reação do centurião. E ele disse, olha, eu não vi tamanha fé nem em Israel. Eu não vi algo parecido com a fé deste homem. E a palavra do nosso Deus, ela vai nos dizer aqui no versículo de número 13. Jesus disse, vá como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. A chave para que o milagre pudesse acontecer, a chave para que esse centurião tivesse o seu pedido atendido, a chave para que ele pudesse alcançar o favor do Senhor, foi a fé. E a fé é a certeza daquilo que nós não podemos ver. Talvez o cenário em que você esteja incluído neste momento seja totalmente desfavorável para a materialização do milagre, para que o impossível de Deus possa acontecer. Mas eu quero te incentivar a continuar acreditando. Eu quero te incentivar a continuar mantendo a tua fé. E eu quero te dizer que uma palavra do nosso Deus pode transformar a tua história, pode mudar o cenário em que você está inserido. E eu preciso te dizer que o nosso Deus não depende do bom momento do país, não depende do bom momento da economia, não depende do bom momento da saúde, não depende muito menos do nosso bom momento. Uma só palavra. E a tua trajetória, ela será totalmente transformada. E eu quero neste momento liberar sobre a tua vida um tempo de milagres, um tempo de materialização de promessas, um tempo da manifestação do impossível de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história. Continua crendo, continua acreditando que o teu milagre vai acontecer. Eu te abençoo, em nome de Jesus, tchau, tchau.